Chefe Kiki Ferrari falando, festival Dia de los Muertos e Dia de los Muertos não existe sem pimenta e Salsa Muerte. Salsa Muerte é Chefe em Bos, nós fazemos molhos inusitados e criativos. Chefe em Bos é isso, Chefe em Bos é atitude, Chefe em Bos tem muito México. Chefe em Bos é isso, Chefe em Bos